Tá eu e o José aqui pra doar sangue Mas olha só pra vocês virem Olha o tanto de gente que tem Então nós vamos sair daqui Umas dez e meia né José Ele tá lotado de gente bem fez Agora ele doar sangue É isso ai Bom pessoal Acabei de dormir Eu tô tomando um cafezinho Que o pessoal ofereceu aqui E assim são São minutos de doação que Podem salvar muitas vidas Eu acabei de doar sangue Aqui no banco do sangue de Assis E foi a decisão que eu tomei porque eu acredito Que é um gesto concreto de amor ao próximo É um gesto Muito bom né E doar sangue é doar sua vida E ajudar muitas pessoas Bom eu e o José acabamos de sair Aqui do Hemocentro de Assis Eu fiz minha boa ação Tá aqui Doar sangue é um gesto de amor O José veio aqui doar sangue E o José Daí o José Passou pela triagem A pressão dele deu baixa Aí fizeram ele comer 3 bananas Tomar 2 litros de café Aí ele foi Aferir a pressão novamente Tá mais baixa do que antes Tchau 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 Tchau